To be quiet! Toda produzida Jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida pra pedeiradinha Me chama pra dançar Eu não tô aguentando Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta Vestido apertadinho da pantera cor de rosa Pra quê? Pada, pada, pada Pada, 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 pada Pra dar o que falar Pada, pada, pada Pada, 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 pada Pra dar o que falar Toda produzida Jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida Me chama pra dançar Eu não tô aguentando Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta Vestido apertadinho da pantera cor de rosa Pra quê? Pra quê? Pada, pada, pada Pada, 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 pada Pra dar o que falar Pada, 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 pada Pada, 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 pada Pra dar o que falar Pada, pada, pada Pada, 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 pada Pra dar o que falar Pada, 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 pada Pada, 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 pada Pra dar o que falar Não importa se é preto, branco, verde ou cor de rosa Se for apertadinho pode pôr que o pai gosta Não importa se é preto, branco, verde ou cor de rosa Pada, pada, pada Pada, pada Pada, pada Pra dar o que falar Pra romance é outra palavra é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é outra palavra é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível ansurma, 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 ansurma 사 mère